O professor José Mar é nosso candidato ao Deputado Estadual, o número dele é 50 a 500. Mas mais do que um número, o José Mar tem uma história de luta em defesa dos trabalhadores, em defesa do povo, em defesa da educação. E como candidato a prefeito, há dois anos atrás, ele mostrou que pode ser uma alternativa real para a nossa cidade e que é possível, sim, enfrentar as grandes máquinas eleitorais, enfrentar os grandes partidos políticos com uma militância firme, com uma militância combativa, com uma militância que vai para a rua, porque acredita nas nossas técnicas. Nós precisamos do professor José Mar, na Assembleia Legislativa, que ele vai fazer a diferença. São Gonçalo precisa de um representante legítimo da sua terra, que seja comprometido com os interesses da maioria do povo. Por isso, eu estou com o José Mar, e o professor José Mar, 50 a 500, Deputado Estadual. Obrigado, Luciano. Estamos juntos nessa luta e vamos construir essa campanha. O número dele é 50 a 500. Mudança se faz com o novo.